Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal que é super importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, quinta-feira, dia de mais uma série de previews aqui do canal, né? Tô fazendo pelo menos uma vez por semana a prévia de uma das divisões da NBA, né cara? Temporada da NBA já tá quase chegando, né cara? Mês que vem a NBA já volta. Nessa semana já temos o início da pré-temporada, então aquele clima gostoso de início de temporada já tá acalientando os nossos dias e hoje vamos dar sequência aos nossos previews, né? O preview aqui do canal Sujo TVBR e a divisão que será analisada hoje será a divisão noroeste, né cara? Uma divisão que não é a mais forte, tá? Da Conferência Oeste não é a mais forte, mas é uma conferência que tem algumas possíveis surpresas nessa temporada. Então é uma divisão bem bacana de ser analisada, né? Essa é a divisão de Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e Portland Trailblazers, além também do nosso querido Utah Jazz. Já ia me esquecendo do Utah Jazz, né? Que isso, que crime que eu iria cometer, pelo amor de Deus. Então, vamos começar as análises com o Denver Nuggets. Vamos falar sobre o time mais forte. Cara, o Denver vem de uma temporada conturbada, né? Muitas lesões, sem Michael Porter Jr., sem Jamal Murray. Um time que foi 100% carregado pelo Nicole Jokt e, mesmo assim, conseguiu um recorde de 48 vitórias e 34 derrotas. Se classificou diretamente para os playoffs. Caiu na primeira rodada para os campeões Golden State. Mas o Denver tem uma perspectiva muito boa para essa próxima temporada. Obviamente, o retorno do Michael Porter e do Jamal Murray fazem muita diferença. Só que o Denver também teve boas aquisições no off-season. O KCP e o Bruce Brown são duas chegadas muito boas. Eu gostei muito dos movimentos que o Denver fez. E a equipe do Nuggets vai contar com alguns jogadores que apareceram na temporada passada podendo ter uma temporada ainda melhor. Como é o caso do Bones Highland, né, cara? O Bones Highland, para mim, é um grande cotado a motion-improved player. Então, o elenco do Nuggets está melhor. E o fato do Big 3 de Denver estar saudável, né, finalmente jogar junto, pelo menos a expectativa é que eles joguem a temporada inteira juntos, faz com que as minhas expectativas em cima do Denver sejam bem altas. Por isso que hoje eu coloco aqui o Denver vindo para 55 vitórias. Acho que o Denver pega aí top 5 na conferência. Dá para sonhar 5, top 5. E eu acredito num Denver Nuggets passando da primeira rodada. Com Jamal Murray, com Michael Porter Jr. e com Nicole Yoke jogando a temporada inteira, eu consigo sim imaginar o Denver passando de uma primeira rodada. Não é contender na conferência oeste, não é. Não é contender ao título da conferência, também não é. Mas é um time que, para mim, tem totais condições de chegar numa semifinal. E, vamos falar a verdade, o time que tem o MVP pode surpreender. Então, a minha prévia aqui vai ser colocando o Denver numa semifinal, mas o fator Yoke pode fazer o Denver, quem sabe, chegar numa final de conferência. Não me surpreenderia o Denver numa semifinal de conferência. Só que, aqui nas minhas prévias, eu tento sempre botar o piso do time. O que é realista para a equipe. E o que é realista hoje, para esse Denver, na minha visão, é uma semifinal de conferência, mas uma possível surpresinha aí na temporada seria esse Nuggets pegando a finalzinha aí de conferência. Seria, no mínimo, interessante. Bom, vamos passar aqui para a próxima equipe, que é o Minnesota Timberwolves. O Wolves é um time que gera muita expectativa, porque as movimentações que o Minnesota fez fizeram com que o torcedor criasse essa expectativa. Trouxe o Rude Goubert com essa finalidade de vamos para o tudo ou nada agora. Agora, a questão que fica é até que ponto é válido um all-win com o Rude Goubert, né? Essa é a grande verdade. Bom, temporada passada foi a temporada boa do Minnesota. Está uma das melhores temporadas dos últimos anos do Minnesota. O time veio para 46 vitórias e 36 derrotas. Chegou na primeira rodada dos playoffs. Foi eliminado pelo Memphis Grizzlies, tomando uma virada assim, né? Uma virada bem infantil, né? Dava para o Minnesota ter vencido a série. Óbvio que o Memphis era mais time, mas o Minnesota teve a série na mão em alguns momentos. Mas tomou uma virada, foi infantil. Nessa próxima temporada, dá para esperar coisa melhor do Minnesota. O Wolves, para mim, é um time que eu tenho a dificuldade de prever até onde o Minnesota vai, porque o sucesso do Wolves é totalmente ligado ao encaixe da dupla Goubert e Taos, e também na prevenção de lesões da equipe. Eu já falei algumas vezes aqui no canal de que o Minnesota está a uma lesão de não brigar por nada. Se Anthony Edwards, DeAndre Russell, Ruth Goubert ou Carlton Towns se lesionarem por mais de três meses, o Minnesota não briga por mais nada. O Minnesota é um time muito frágil, é um elenco muito curto, uma rotação muito encurtada, não é um elenco profundo, não tem um treinador que me passa confiança, eu não confio no Finch, acho que ele é um treinador que toma decisões muito equivocadas, os playoffs evidenciaram muito isso. Então, o Minnesota é um time que, beleza, pode dar certo, pode funcionar, pode chegar na primeira rodada de novo, só que seria possível também imaginar esse Minnesota batendo play-in, só play-in. Porque, como eu disse, se o Ruth Goubert não se encaixar com o Towns, ou se algum dos quatro titulares, seja Russell, Edwards, Towns ou Goubert, se lesionarem, o Minnesota perde muita força. Hoje, hoje, eu vou botar o Minnesota chegando na temporada com 49 vitórias, três vitórias a mais do que teve temporada passada, buscando aí uma sexta, a sétima colocação, e chegando na primeira rodada. Como eu tenho dúvidas em relação ao Minnesota, eu não vou sonhar tão alto, eu vou botar o Minnesota batendo a mesma coisa que bateu temporada passada, vitórias ali a mais, só que finalizando da mesma forma. Eu não consigo cravar esse Minnesota batendo o segundo round. Não consigo. Eu tenho uma dificuldade tremenda mesmo. Então, eu vou aqui, 49 vitórias e primeiro round para o Minnesota Timberwolves, porque eu acho que tem muita coisa para dar errado nesse Minnesota. Tem muita coisa para dar errado. Então, eu vou aqui no primeiro round para o Wolves. Próxima equipe, Portland Trailblazers e esse time aqui, meu amigo, esse time pode ser a grande surpresa da temporada. Vamos lá. Temporada passada, que foi uma temporada de tanque da equipe do Portland, essa é a grande verdade, o time tancou. O Portland veio para uma temporada de 27 vitórias, uma temporada ridícula, uma temporada de tanque, uma temporada de rebuild. O time perdeu o Damian Lillard, treinador novo, o Charleston Billups, o primeiro ano dele. Então, nem era esperado que o time tivesse de fato sucesso. Conseguiu o Shadon Sharp no draft, se lesionou, teve uma lesão no ombro, mas ele deve voltar para as primeiras semanas da temporada, o Shadon Sharp deve estar disponível. O Portland fez boas movimentações, ótimas movimentações, inclusive, no off-season. Trouxe o Gary Payton, trouxe o Jeremy Grant, tem agora o Shadon Sharp, vai ter o Damian Lillard saudável, assim como o Yusuf Nerkit. É um elenco bom. Segundo ano do Charleston Billups, tenho ressalvas ao Billups? Tenho, tenho ressalvas. Mas é o segundo ano dele, a tendência é que o trabalho dele dê uma melhorada. Eu acredito no Portland vindo para 47 vitórias. 47 vitórias é um número bom para o Portland, o que o que o classificaria para o play-in na minha projeção. acho que hoje uma previsão realista para esse Blazers é um play-in. Não seria um absurdo esse Portland bater na primeira rodada, ele indo para o primeiro round no oeste. Não seria surpresa nenhuma. Eu acho que o Portland pode acabar sendo uma das sensações da próxima temporada, porque é um time que tem muito talento, tá? É um time que tem muito talento. Não duvido do Portland bater no primeiro round. só que pela concorrência, eu acho que hoje um play-in é mais do que plausível para esse Blazers. Mas talvez o meu palpite de surpresa para a próxima temporada seria esse Portland Trail Blazers. Então, olho, olho no Blazers de Daniel Lillard, tá? Próxima equipe agora, galera, para a gente fechar aqui a prévia noroeste, são duas equipes que vão tancar, tá? Vamos lá, vamos começar com o Utah Jazz, né? O Utah desmanche total nessa temporada, Dorovamitch, Edward Gobert, Patrick Beverley, Jordan Clarkson deve sair também, Mike Conley deve sair também, Quinn Snyder saiu, Bogdanovic saiu, um desmanche. Temporada passada, mesmo aos trancos e barrancos, tendo uma reta final bem conturbada, Utah ainda bateu 49 vitórias, caiu no primeiro round para o Dallas Mavericks, Dallas que jogou muito tempo naquela série sem o Luka Dontit, e rolou o desmanche. Para essa temporada, é que eu ainda vejo um pouquinho de talento nesse Utah, por isso que eu não vou conseguir colocar menos de 30 vitórias para o Jazz, vou botar aqui 31 vitórias, tá? E 51 derrotas, óbvio, não vai brigar por nada, para mim, não briga para top 3, top 4 no próximo draft, acho que o Utah ainda tem talento no time, a cultura do Utah talvez não deixe o Jazz perder tanto quanto é imaginado e talvez até o quanto que é desejado, porque quando o seu time está nessa situação, é desejado que ele perca muito para conseguir boas posições no draft. Só que eu acho que ainda tem talento nesse Utah, não acho que vem para a temporada de 20 vitórias, por exemplo, não, acho que 31 vitórias é um bom piso para esse Utah Jazz, mas obviamente não vai brigar por nada, não vai ameaçar ninguém, não vai ser um time que vai preocupar na Conferência Oeste, tá? E o último time para fechar a divisão do Noroeste aí, meu amigo, é o meu time, né? Vamos falar sobre o Thunder? O que falar sobre o Thunder? Será que um dia, será que um dia eu farei uma prévia botando o Thunder como contender ao título? Porque desde que eu comecei o canal, o Thunder não disputa nada, acho que eu ziquei o Oklahoma City Thunder. Bom, vamos lá. O Thunder teve uma temporada de rebuild, o Shai não jogou basicamente a reta final inteira, o Lugendor também saiu um pouco antes do All-Star, o time passeou na temporada, não no bom sentido, mas passeou, só marcou presença nos jogos, foram apenas 24 vitórias, conseguiu top 3 no draft, selecionou o Chet Holmergain, que se lesionou, o Chet está fora da temporada, o Shai está fora dos training camps, eu não consigo me animar com esse Oklahoma, com o Chet Holmergain, eu até poderia pensar num Thunder vindo para 35 vitórias, com o Chet, até dava para imaginar, mas sem ele e com esse moral do Thunder abaixo, porque querendo ou não, quando você perde uma escolha alta do draft, quando você perde o jogador hypado como o Chet, o moral das tropas fica abalado, por conta disso, para mim, cara, é que eu acho que o Thunder vai dar uma melhoradinha, o Chai um pouquinho melhor, o Josh Gidey melhor, acho que vai dar uma melhoradinha, mas assim, vou botar 28 vitórias, sendo até otimista, 28 vitórias para o Thunder, acho que não vai passar disso, quando chegar ali as últimas 6, 7 semanas da temporada, o Thunder vai começar a perder de forma desenfreada, porque vai querer pegar uma top 3 no draft, vai querer entrar na corrida do Victor em Baiana, e com 28 vitórias, acho que dá para o Thunder sonhar com o francês no próximo draft. Para mim, esse é o desenho da temporada do Thunder, não se surpreendam se o Chai não jogar nas primeiras semanas, se o Thunder quiser dar uma estendida nessa lesão do Chai, não se surpreendam, tá bom? O Thunder ainda deve trocar mais alguns jogadores ali para acumular capital de draft, então assim, mais uma temporada de tanque, mais uma temporada que meus olhos devem sangrar assistindo os jogos do Thunder, e é isso aí, torcido do Thunder que estiver assistindo o vídeo, peço até desculpas, mas a realidade é essa, o Thunder não vai brigar por nada, mais uma temporada que o Thunder não vai ser competitivo, tá? Então, essa aí é a minha previsão do Thunder, 28 vitórias e perdendo tudo que puder nas últimas sete, nas últimas seis semanas da temporada regular, tá bom? Bom, essa é a minha prévia, tá? da divisão noroeste, tem uma playlist aqui no canal com todas as minhas prévias para todas as divisões, obviamente ainda tem algumas divisões para serem analisadas até o começo da temporada, eu já vou fechar todas as prévias, se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve, comenta o que você achou das minhas prévias, comente qual que é a próxima divisão que você quer que eu analise, que aí a mais comentada vai aparecer aqui no canal com toda certeza, mas se você também não comentar vai aparecer uma prévia de alguma divisão, vou fazer de todas, eu estou te dando o poder de escolher a ordem que vai aparecer, então aproveite esse poder que eu estou lhe dando, tá bom? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação para não perder nada, hoje teve conteúdo para caramba saindo, ainda vai ter mais vídeo, então fica ligado e é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.